Com apenas uma vitória em oito jogos nesta Série B, o Remo vai ter hoje mais uma oportunidade de fugir da lanterna do campeonato. O adversário será o Vila Nova. Para o meia Eric Flores, o mando de campo pode ser determinante para a conquista dos três pontos. Todos os jogos são importantes, todos os jogos são decisivos, mas esse jogo é o jogo de virar a chave mesmo. É um jogo dentro da nossa casa, a gente precisa fazer valer esse nosso mando. A gente não conseguiu ter uma sequência ainda dentro de casa, então é um dos mais importantes para a gente. A partida será a primeira do técnico Felipe Conceição à beira do gramado, comandando a equipe azulina. Chance para Eric mostrar que tem tudo para assegurar a titularidade. Todo jogador precisa de sequência, então no decorrer das partidas a gente vem crescendo mais, vem crescendo na competição, vem crescendo dentro do time também. Então a gente vem ganhando confiança de fazer o nosso melhor jogo. Então eu venho tendo uma sequência e com ela eu venho ganhando confiança e ganhando força dentro do clube. A bola rola no Baenão às nove da noite. Uma vitória, combinada com outros resultados da rodada, pode tirar o Leão até mesmo da zona de rebaixamento do torneio.